Bom dia, bom dia, bom dia, são 5 horas e 30 minutos, Rio Amazonas, subindo o Rio Amazonas a viagem Maués-Manaus, na comunidade aqui Ribeirinha, isso aqui na verdade é um dos braços do Rio Amazonas, 5 horas e 30, amanhecer na Amazônia, dois barcos no mesmo trecho, praticamente viajamos a noite toda, esses barcos lado a lado, perto né, bem tranquilo, olha que coisa linda, amanhecer aqui na Amazônia, ouça o barulho dos pássaros.